Meu nome é Jean, sou CEO e co-founder da Predialise. Falando da história da Predialise, ela começou lá quando me formei em engenharia civil, eu era inconformado com as ferramentas genéricas que não resolviam a dor do mercado, então eu saí de uma empresa para realmente montar a Predialise. Então eu me juntei com o meu sócio, que é o cara de tecnologia, de processos, desenvolvedora, o cara que realmente veio para complementar o meu perfil, já que eu tenho essa pegada mais de vendas, visão, pessoas, investidores, e foi realmente dessa vontade de criar uma cultura muito forte, uma empresa leve, mas uma empresa ambiciosa e que tem uma visão muito clara de transformar a construção civil e ajudar a melhorar a vida da empresa das pessoas. Então a gente tem alguns produtos SaaS, três produtos SaaS e três serviços que a gente entrega com uma camada de tecnologia. Os nossos produtos SaaS são uma ferramenta de gestão de chamados de assistência técnica, ferramenta de helpdesk. A gente tem aqui a Portal do Cliente, que é um aplicativo para que os usuários da consultora consigam acompanhar o andamento da obra, tirar uma segunda via do boleto, então um canal centralizado para comunicação e um aplicativo que a construtora entrega ao condomínio para que o condomínio faça e comprove as manutenções preventivas durante o período de garantia média cinco anos. Nosso carro-chefe é o serviço de elaboração dos manuais do proprietário do condomínio, os data books. A gente tem também o nosso serviço de projetos ex-builds, que a gente deixa os projetos de uma forma mais simplificada para o consumidor final entender as legendas, cores, deixa mais visual os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, para realmente dar uma experiência melhor ao cliente. Então, no final, a Predialise quer entregar uma inteligência de dados e melhorar a experiência dos clientes nessa jornada pós-vendas e pós-obra. A gente quer reduzir custos e melhorar o relacionamento entre as construtoras e os usuários. A gente participou já de dois editais de fomento. Um edital da FAPESC, um edital que a gente vai transformar nosso manual interativo em manual cognitivo. A Alexa do imóvel vai ser a Lizzie, vai conseguir ajudar qualquer pessoa no seu imóvel, ali perguntar sobre a garantia, sobre qual que é o componente, o produto utilizado no seu imóvel. E também um incentivo fiscal da prefeitura, que a gente tem direito de captar com alguns parceiros e contribuintes da grande Florianópolis. A gente cresceu, comparar de 2020 para 2021, sete vezes em faturamento, mais precisamente 720%. A gente cresceu cinco vezes em número de clientes, de 2020 para 2021. Então, a gente saiu de uma base de 12 clientes para quase 70 clientes, construtoras de médio e grande porte. E a gente saiu, então, de um número de 11 pessoas para mais de 30 pessoas na nossa equipe. Então, a gente hoje atua em vários estados do Brasil. Nossos principais clientes, maiores clientes estão em São Paulo. Nossa visão nos próximos dois anos é ser autoridade de referência no Brasil. Hoje, de principais clientes, a gente tem 10 dos top 50 construtoras, já são nossos clientes, que realmente confiam na Predialise. Nos próximos anos, a gente tem já uma vontade e planos para internacionalizar, para potenciais mercados, que têm grande demanda e uma demanda parecida com a do Brasil. A gente já venceu alguns prêmios, como em 2020, pelo Secop São Paulo, pelo ranking 100 Open Startups. A gente ficou em sexto colocado em apenas dois anos de empresa. A gente já é entre as top 10 consultex do país. Outra conquista foi ter passado um programa de VedaCity Labs, programa de aceleração da VedaCity. E nós ficamos aí entre as quatro primeiros colocadas. A pandemia realmente fez com que as construtoras começassem a olhar a experiência do cliente, a experiência do consumidor, a digitalização, o uso de aplicativos, o uso da digitalização para reduzir custos, melhorar processos. As construtoras de diferentes portes, diferentes níveis de padrão, elas já estão vendo a importância da digitalização, a importância da predialize na experiência da jornada do cliente. Então hoje a gente atende construtoras de alto padrão, construtoras Minha Casa Minha Vida, loteamentos que entregam obras de infraestrutura, como hospitais, escolas, centros de distribuição, aeroportos. Então a gente atua nos diversos nichos da construção civil. E a importância da equipadora Celta foi muito grande nessa jornada, promoveu uma conectividade muito grande, a gente já fez planejamento estratégico no Celta, realmente uma visibilidade para o mercado e realmente fomentando conexões com grandes empreendedores que já passaram pelo Celta e já se formaram e a gente é muito grato por isso.